O maior erro que os meus clientes têm e que eu tive no meu passado foi de começar o dia e prospectar todo mundo. É entrar numa lagoa e todo dia pescar no mesmo lugar, na mesma lagoa e achar que vai pegar um dia, vai pegar um peixe grande. Então a gente tem que organizar. Como é que a gente vai organizar? Vamos mapear a lagoa. Então um dia a gente vem aqui, no outro dia a gente vem aqui, no outro dia a gente vem aqui. Aí agora a gente consegue fazer o que? Fazer o ajuste, melhorar a engrenagem. Então às vezes a ferramenta, lembra que eu comentei na palestra no workshop lá, a ferramenta não é a solução do nosso problema. Ela aparentemente é uma solução simples para um problema que a gente tem que é muito mais complexo. Então nós temos que avaliar todo o processo, todas as etapas. Agora, quando vocês têm essa organização, seja dentro do CRM ou não, enfim, você pode organizar de alguma forma, fica mais fácil para organizar o dia a dia dela. Então assim, hoje eu vou prospectar grandes contas. Então ela fica só em grandes contas. Uma semana inteira só grandes contas, grandes redes, de acordo com o feed que vocês fizeram. Beleza. Então no primeiro mês nós prospectamos, vamos supor, 80 contas. Daqui a seis meses vocês vão tirar um relatório de quantas vocês conseguiram vender dessas grandes contas e dentro desse prazo de seis meses. Então fazendo esse controle, organizando o mercado, definindo datas específicas para fazer prospecção e daí vocês vão começar a chegar ao ponto que é o seguinte, pô, peraí. Mas ela fez 20 ligações para uma conta grande e não conseguiu acesso ao decisor. Ela não conseguiu nenhuma apresentação. E isso aconteceu em 60% das contas. Então o erro não está na ferramenta, o erro não está no software, vocês sabem que não. E o erro não está no mercado de não querer comprar. É a abordagem? É o discurso? Entende? Não, então peraí. Então se a gente está usando o mesmo discurso para todo mundo, vamos tentar mudar. O que dá para mudar? Dá para aplicar um spin selling? Dá para mandar um e-mail primeiro? Enfim, aí tem zilhões de coisas para fazer. Quando vocês começam a trabalhar em cima dessa engrenagem e resolver as rupturazinhas e testar, 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 eu tenho certeza que a engrenagem vai chegar no ponto que vai fazer uma ligação para um gestor de uma franquia e vai chegar, vai fazer o seguinte, só olha, Roberto, eu estou ligando para vocês porque nós sabemos que quem tem uma rede de lojas com um X número na região de vocês, certamente tem uma expansão, um plano de expansão, um plano de crescimento, etc, etc. Como é que vocês estão usando a tecnologia para sustentar essa expansão do negócio de vocês? Ou seja, vocês já sabem o comportamento, por que ele quer decidir comprar software, entende? Então vocês começam a mudar a abordagem e aí com certeza ele vai dizer, cara, olha só, no meu plano de expansão, eu nunca coloquei tecnologia como ponto principal, eu simplesmente quero abrir loja, abrir loja, abrir loja, abrir loja, nunca, ele nunca pensou em expandir com tecnologia, simplesmente abrindo loja a Deus dará, né, então aí vocês vão começar o quê? Vocês vão começar a trabalhar no discurso, comportamento de compra e vão botar a sementinha na hora certa para o cara certo.